Boa noite pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Esperar o pessoal entrar um pouquinho e aí a gente começa a conversar um pouquinho, tá bom? Bom, boa noite a todos aí, quem já entrou aí, nove pessoas, sete, boa noite, boa noite Fernandes, Goiânia Runners, se vocês puderem estar mandando a setinha aí para convidar mais pessoas também que vocês conheçam, alunos de vocês, outros professores, convidar outras pessoas aí para a live. O intuito de hoje é que a gente bateu um papo, né? Conversar um pouquinho daquilo que a gente gosta, que é sobre treinamento e sobre as recentes pesquisas aí que estão saindo, né, juntando com a prática aí dos treinadores também. Só estou dando um tempinho, tá pessoal, para que outras pessoas possam estar entrando, já que são nove e dois, eu vou mais ou menos até umas nove e quatro, nove e cinco, para que a gente possa estar iniciando aí nosso bate-papo. Hoje é um dia de terça-feira aí, início de semana, sei que a gente está na correria aí, mas é sempre bom a gente poder compartilhar conhecimento aí com vocês. Se vocês puderem aí, mandar a setinha aí para outras pessoas também, para convidarem, né, outros colegas de vocês, outros profissionais, alunos de vocês também, tá bom? Aguardando aqui um pouquinho. E enquanto isso, eu vou falando aqui um pouco do que nós vamos abordar hoje aqui, né, Então, conforme o tema da nossa live, né, que é teoria e prática dos treinamentos, né, dos corredores de longa distância, boa noite a todos aí, o pessoal está entrando. O intuito é para discutir sobre, é um artigo que saiu ano passado, de 2022, sob treinamento, né, a característica dos corredores de longa distância a nível mundial, a classe alta, né, altíssima, world class, então, a nível classe mundial. E esse artigo, ele foi escrito por alguns pesquisadores que já estão há muito tempo no campo do topo da elite mundial, que é o Haugen, né, o Sandback, Steven Saylor, né, e Tonesin, todos da Noruega, né, então, vocês, quem é amante aí do atletismo, da corrida, tem observado que a Noruega, né, tem feito um excelente trabalho com os atletas, atletas, né, de pista, principalmente, e corredores de triatlon, os triatletas, né, você vê hoje, os triatletas da Noruega, é correndo aí, abaixo de 30, no 10 mil, né, então, o que que está por trás disso, né, então, esses autores aqui, é, resolveram, é, trazer um copilado desde 1950, é, década de 50, década de 60, 70, até os dias atuais, fazendo uma busca, né, em bases de dados, que são, é, muito relevantes para o nosso meio, principalmente da ciência, né, e para quem está também no campo, né, de atuação, como treinador, na prática, né, com seu grupo de alunos, né, enfim, então, eles pesquisaram, é, é, nas bases de dados do PubMed, né, para quem é pesquisador da nossa área, é, um super, é, é, canal, aonde você encontra várias pesquisas, é, de inúmeros temas, e também, é, para aqueles que acompanham a corrida diretamente, nas bases de dados internacionais, específicas de, que treinadores relatam seus treinos lá, né, é, atletas também, que são entrevistados, eles procuram estar registrando, de alguma forma, é, esse ciclo de trabalho, nessas bases de dados, então, como o Suite Elite, né, que é o, uma, uma, um site, que entrevista treinadores do mundo todo, atletas de renome internacional, a respeito do seu programa de treinamento, por exemplo, o Let's Run, Let's Run, é, 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 um canal, é, muito famoso nos Estados Unidos, muito antigo, né, aonde lá tem várias pesquisas, né, é, é, relatos de treino, e fóruns de debate, né, para quem entende, quem sabe inglês aí, é bacana, porque ali você joga um tema, ali você tem vários fóruns de pesquisa, e de assuntos, é, onde você pode conversar com as pessoas, conversar com, é, treinadores, aonde, é, é, você tem essa possibilidade. Então, o que que acontece? É, é, só para vocês terem noção do que que eles fizeram, gente, eu, eu até imprimi, porque eu não, eu não acreditei, eles consultaram 107 fontes, é, é, para a qual ele fazer esse trabalho aqui, ó, está aqui, depois a quem quiser, eu, a gente, no meu feed do meu, do meu Instagram, tem um grupo, que é o grupo do nosso curso aí, que a gente, é, e eu, professor Guilherme de Agostinho, vamos lançar, amanhã, né, na, lá, após a live dele, eu vou disponibilizar esse artigo aqui, para quem tiver interesse, é só entrar lá no nosso grupo, é, do, que está no meu feed, que eu vou disponibilizar esse artigo. Então, vamos lá. Então, esses pesquisadores, eles pegaram, é, essas bases de dados, foram mais de 100, foram 107 bases de dados, e com isso, eles, eles elencaram alguns pontos, que eu vou destacar aqui para vocês, que é muita riqueza nesse, nesse trabalho, né, que, é, são de relevância para a gente. Então, assim, nós sabemos que, nesse, nesse trabalho aqui, o consumo máximo de oxigênio, e a taxa mais alta, é, na qual o corpo pode, é, absorver, e utilizar oxigênio durante o exercício, né, então, eles destacaram isso, os três, os três, as três grandes variáveis para o desempenho. E aí, olhando o artigo, né, ele coloca dessa forma, também, a, a utilização fracionada, para sustentar a alta porcentagem do VO2 máximo durante a corrida, né, eles vêm, já logo de início do artigo, colocando isso, a economia de corrida. E aí, eles colocam um quinto, um, 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 outro fator aqui, o fator quarto, é, que é a capacidade anaeróbia, né, e, e a potência neuromuscular. E aí, eles vão mais adiante aqui, que a quinta variável, isso foi a quarta variável que eles trazem, e a quinta variável, a capacidade de resistir à fadiga associada, a, 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 esse final de prova, ele coloca, eles colocam de sete a dez quilômetros no, no, no final da maratona. Aí, quando nós deparamos, por exemplo, com a maratona de Tóquio, que foi recentemente, a gente vê aquele final maravilhoso, né, três atletas disputando os cem metros, a gente fica se questionando, o que que esses caras estão fazendo, né. E aí, mais adiante, eles trazem um exemplo da Paula Radcliffe, que, entre 1991 a 2003, ela aumentou o VO2 máximo dela, em 15%. E o que que a Paula Radcliffe chegou, estava fazendo nesse período, para poder melhorar a economia de corrida dela? Ela estava fazendo saltos, né, saltos pirométricos e aliados ao trabalho de força. E nesse artigo, eles vêm e colocam aqui, né. Então, a ciência, o objetivo desse trabalho é justamente unir a ciência com a prática dos treinadores. E, com isso, eles continuam abordando aqui, eles entrevistaram 59 atletas de nível mundial, eles consultaram também, e fizeram pesquisa com 16 treinadores, desde a consulta na literatura, até pesquisa, perguntando, né, conversando com esses treinadores que ainda se encontram aí, vivos, enfim. E, com isso, você tem um relato aqui, desde sair de Auita, né, até a Molle Seido, recentemente, e aí começam, né, desde 1950, 60, 70, e aí começam a falar da questão da periodização, né, a periodização desde Liddiard, que Liddiard foi o cara, o treinador, que, dentro da prática dele, começou a pensar em distribuir o treinamento em fase, né, em fase geral, né, e o período especial. E pensar aí também em macrociclo. Então, isso me fez relembrar uma conversa que eu tive com o Renato Canova, que é o italiano, que ele tá dentro desse artigo aqui, o Canova, quando eu estive na casa dele, ele falou pra mim, filho, pra você entender sobre treinamento, você tem que entender primeiro a história do treinamento. E quando o Canova veio e falou isso comigo, conversando, a gente tomando café, e eu fiquei, falei, caramba, esse cara aí tá viajando, né, até pensando comigo. E depois, com o decorrer das conversas que nós fomos tendo, realmente eu dei o braço a torcer pro Canova. Porque algumas coisas, a ciência do treinamento, os treinadores, conseguiam, de alguma forma, interpretar o que os dados científicos davam pra eles e aplicar na prática. Que aí é o estado da arte, né, que o artigo aqui traz bem no final dele. Então, a Lidia Ard, desde aquela época, ele já pensava nos ciclos, né, E com isso, com a evolução, né, do período geral ao período específico. E com isso, hoje, se pensa muito nessa periodização dupla, né, até periodização tripla, pra que a gente possa estar periodizando aí pros nossos alunos, ou os atletas aí, pra quem pensa em altíssimo rendimento. Então, esse artigo, ele aborda isso, né, de uma forma bem clara, bem objetiva. E aí, ele dá as referências pra quem possa estar interessado em seguir pesquisando. E aí, ele começa a falar do tapering, né, também outro ponto que ele abordou, com relação ao tapering, que é de suma importância pra que você possa estar atingindo o pico pra competição. Então, eles colocam o período de tapering de 7 a 10 dias antes da competição. O que é o período de tapering? É uma redução, que ela pode ser até 50, 50, 60% do volume, né, e da intensidade também, pra que o atleta possa ter aquele período de supercompensação, pra que possa estar atingindo o seu ápice durante a competição. E, logo em diante, falando dos métodos de treinamento, cara, eles trazem aqui uma tabela, que é a tabela 2 deles, uma tabela falando sobre a corrida longa, né, o trabalho de rampa, o fartlek, corridas progressivas, interval training, o VO2, pra atingir o... o treino intervalado pra atingir o VO2 máximo. Então, eles trazem exemplos que eu achei muito bacana pra gente poder estar visualizando e poder associar o que a literatura traz comparado com a prática. E aí, dentro do treinamento aqui, propriamente dito, que é um ponto que eu queria estar abordando com vocês também, com relação às zonas de intensidade, né. Então, hoje, eu não sei se vocês têm acompanhado, ou hoje já escutaram sobre isso, sobre a distribuição da intensidade. Um colega nosso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo bem antes do doutorado dele, que é o professor Arturo Casado, que é da Espanha. Ele, hoje, é uma pessoa que pesquisa muito também sobre isso. E ele tá numa linha de pesquisa muito bacana, né, com relação à distribuição da intensidade. Que a gente já ouviu falar muito do piramidal, polarizado e o limiar, né. Então, o piramidal é aquele que você concentra aí 80% do trabalho em zona 1, né. E depois você distribui os 20% na intensidade média, né. E a outra é o HIT, que é o High Intensity Training, que a nomenclatura hoje fala muito sobre o HIT. E o polarizado, ele também é trabalhado em 80% na zona 1, né. E depois ele vem na zona média, que é o MIT, Médio Intensity Training, um pouco menor. E o HIT numa escala maior comparada ao piramidal. E ele também aborda a questão dos... a distribuição da intensidade trabalhada dentro dos limiares. L1, né, que é a zona 1. E L2, que é a Z2, né. Que o pessoal gosta de falar muito Z1, Z2, Z3. Tem gente que vai até o Z4, né, Z5. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar em três zonas, né. Z1, Z2 e Z3. Então, o limiar, ele enfatiza muito a zona 2, que é o limiar 2. E com isso, eles começam a abordar também a questão da diferenciação do volume de treino dos corredores de pista, né, que são os corredores de 5 mil, 10 mil, aonde eles chegaram à conclusão, à média aí, que esses treinadores utilizam entre 130 a 190 quilômetros para esses corredores de 5 mil e 10 mil e para os maratonistas entre 160 a 220 quilômetros por semana. Então, vocês percebam que é um volume considerável, né. E a gente fica... Eu fico me perguntando, né, para um atleta chegar a fazer isso, o que ele teve que seguir de processo? Eu falo muito sobre processo, sobre individualidade, sobre planejamento, porque para que um atleta, mesmo os corredores de pista que fazem de 160, não, 130 a 190 quilômetros semanal, você tem que pensar que é um processo que você tem que ter muito planejamento, porque você corre risco de lesão, né, e você tem que atingir o pico de performance, entregar o resultado na competição, né, para que o seu atleta possa performar. E pensando na nossa realidade, quando você pensa também numa assessoria, né, ou você tem um atleta de rendimento na sua mão, você tem que construir, tem que pensar como um projeto, né. Então, aliado a esse volume de um atleta de rendimento, você também tem que começar a pensar também para o meu atleta amador, né, o que ele pode realmente estar construindo para que ele possa atingir um resultado. E aliado ao volume, hoje, esse artigo traz bem claro isso, esses pesquisadores, que a distribuição da intensidade, ela cada vez mais, ela está sendo levada em consideração. Muitas vezes a gente fica escutando, ah, você trabalha com lactato, medição de lactato? Já, já utilizei medição de lactato em laboratório, quando eu fui fazer alguns testes em laboratório, mas depois eu nunca mais usei, porque isso foi para um trabalho que eu estava desenvolvendo para a publicação de um artigo científico, e eu utilizei a medição de lactato, mas depois eu percebi que, dentro da minha prática, eu não conseguiria estar utilizando a medição de lactato. Eu não estou falando aqui que é uma medida que não é relevante, mas eu percebi que outros tipos de controle poderiam ser feitos, né. E com isso, a ciência hoje está trazendo que realmente é de relevância você ter outros tipos de controle. Então, com isso, os pesquisadores, por exemplo, eles perceberam que os maratonistas, eles levam de três a quatro meses em preparação, focando para as grandes competições, por exemplo, Campeonato do Mundo e Campeonato Mundial, que são os maiores eventos que nós temos a nível atlético. Então, você imagina, três a quatro meses, porque a gente está falando de um atleta de rendimento, se prepara. Então, mesmo os atletas de alto rendimento, eles têm um processo de preparação. Então, a gente tem que refletir muito, porque muitas das vezes o nosso aluno, ele quer logo de cara sair da prova de cinco quilômetros, ele já quer correr uma meia e daqui a pouco é correr uma maratona. E esses atletas que eu estou, a pesquisa cita aqui, que eles levam de três a quatro meses que antecedem esses grandes eventos para se prepararem, eles já têm uma sistemática de treino de oito anos, gente. Oito anos. Então, eles já vieram desde o processo de pista até atingirem o ápice para poderem chegar para a maratona. Então, para eles atingirem aqueles volumes de 160 a 220 quilômetros por semana, eles já vêm de um lastro de treinamento de cerca de oito anos. E quando você pega, por exemplo, os corredores de pista, eles realizam, geralmente, periodização dupla. O que é periodização dupla? Eles treinam durante uma temporada de três a quatro meses ali, aí tem um período de descanso e realizam alta periodização no segundo semestre para poderem atingir a competição alvo que eles estejam planejados. e muitos deles chegam a realizar periodização tripla para que possam estar realmente atingindo outros níveis de resultado. Por exemplo, os atletas que participam da Diamond League, que a gente vê a Liga de Diamante, os atletas quase todo final de semana competindo. Então, novamente, como a distribuição de intensidade desses atletas tem que ser controlada? de uma maneira bem simples trazendo uma dica vocês podem muito bem controlar por exemplo, quanto que o meu atleta faz em zona 1? Quanto que ele faz em zona 2? Quanto que ele faz em zona 3? Começa com 3 zonas. E aí vocês vão controlando de uma maneira bem simples, tabulação simples, faz uma estatística simples no Excel do treinamento desses atletas e aí você vai trazendo um extrato que aí com o passar do tempo você vai introduzindo outros pontos percepção subjetiva de esforço a própria PSE ali que é a percepção subjetiva de esforço controle de cargas que aí você já entra em uma questão mais apurada onde vocês podem observar o strain a monotonia do treino e com isso vocês possam estar de uma certa maneira controlando também o treino de vocês e seguindo aí uma coisa importante que eles falam também com relação ao trabalho de força os trabalhos complementares que eles utilizam pesos livres ou aparelhos com peso livre agachamento os lungs que são os afundos os steps o próprio leg press para quem tem acesso a academia também treinamento em circuito eles utilizam também esses treinadores de altíssimo rendimento com o peso corporal deles trabalhos de estabilização core então trabalho de core de todas as formas e o trabalho pirométrico eles voltam a falar do trabalho pirométrico tanto de forma horizontal quanto de forma vertical para que esses atletas possam estar desenvolvendo essa capacidade elástica de realizar os seus treinos de realizar os seus treinos não de poder aplicar isso de uma forma na sua corrida desenvolvendo a economia de corrida nessa preparação para que eles possam chegar à competição de uma forma bem eficiente então por exemplo a Paula de Clif que eu citei lá que realizava saltos pirométricos ela chegou ela saiu de uma situação de 29 centímetros atingiu um ponto de 38 centímetros então ela teve uma economia de corrida muito significativa porque a Paula de Clif foi recordista do mundo e ela tinha como fisiologista o professor Andrew Jones que hoje ele é o fisiologista do Hollywood já trabalhou com o Haile e trabalhou junto com o professor Waldmeskel Kostry o Kostry para quem não sabe ele foi um treinador etíope que trabalhou com o Haile com o próprio Bekele e foi ele que teve essa explosão na metodologia etíope principalmente nos maratonistas então novamente a ciência aliada à prática o professor Kostry ele foi estudar na Hungria e com isso ele trouxe a metodologia de trabalho para a etíope e com isso com relação ainda a distribuição de sessões dos atletas esses atletas eles treinam de 11 a 14 sessões semanais então uma proporção considerável de 20 a 30% distribuído na semana sendo que os maratonistas líderes mundiais de ponta eles treinam de 500 a 700 horas gente por ano cara é muita hora e 450 a 600 horas por ano os corredores de pista que são os corredores de 5 mil e 10 mil e uma coisa bacana que tem nesse trabalho é que eles trazem uma tabela com também distribuição modelo que eles sugerem de 3 a 7 zonas de intensidade também e aí vou falar um pouquinho mais agora sobre o treino de altitude então a gente já sabe que treinamento de altitude ele tem na década de 60 ali um ápice muito grande na Olimpíada do México onde os atletas africanos começaram a entender que a altitude ela é uma ferramenta para que eles pudessem estar performando a nível mundo e a Olimpíada do México ela foi um divisor de águas para esses atletas então eles perceberam que altitudes acima de 2 mil metros entre 2 mil e 2 mil e 2 mil e 500 acima do nível do mar e eles trazem resultados de relevância então eles trouxeram que viver alto e treinar alto ele é mais benéfico do que treinar alto viver alto né living high e treino de novo é mais eficiente você viver no alto e treinar no alto relevando em consideração os resultados que esses treinadores fizeram todos esses treinadores que foram consultados sempre permaneceram em altitude né e viveram em altitude com seus atletas e aí a recomendação campos de treinamento de 2 a 4 semanas né para esse tipo de trabalho em altitude chegar a um consenso porque aí quais os outros benefícios do treino de altitude né que você pode estar caracterizando a carga de treinamento de forma individualizada bem equilibrada porque a recuperação quando você está em altitude ela é otimizada por um sono adequado porque você está em um ambiente fora da cidade você está mais concentrado você está em um ambiente que às vezes você está dentro de uma com vegetação né dentro da flor cercado de florestas né mais um ambiente mais arborizado com um ambiente mais propício para isso onde o atleta consegue descansar melhor e também aliado aos fatores nutricionais onde ele começa a perceber que eu preciso me alimentar porque eu preciso estar desenvolvendo treinamento de qualidade na altitude então com isso eles viram que isso é um dado que eu fiquei muito surpreso 90% das medalhas que foram conquistadas em campeonatos do mundo e em jogos olímpicos desde 800 metros a maratona foram produzidos em altitude gente então para quem realmente pensa aí em algum dia quem trabalha com atletas de alto rendimento realizar um treinamento de altitude isso é dado estatístico eles pegaram consultaram fizeram aí a estatística aqui e chegaram a um ponto que acima acima de 90% dos resultados em campeonatos do mundo e jogos olímpicos foram conquistados treinando em altitude e aí eles chegam a uma conclusão bem bacana aqui também que eles ainda precisam estar chegando a ter acesso a outros tipos de treinadores porque eles mesmo colocam que eles não conseguiram entrevistar todos os treinadores que eles gostariam de entrevistar e aí eu peguei aqui eu fiz sublinhando aqui um pouco sobre esses treinadores a gente tem aqui da Austrália eu peguei alguns treinadores aqui que eu conheço outros eu não conheci claro porque já faleceram o professor Nico Bidu aonde eu converso com ele ele teve uma medalha de bronze em 2005 com o atleta da maratona o Craig Morton e o professor Renato Canova ele teve 45 medalhas juntando com os Jogos Olímpicos e Campeonato do Mundo e 15 vitórias em maratona na World Majors então o Canova é um monstro é impressionante como uma pessoa de 80 anos ainda faz pelo atletismo mundial gente é uma coisa impressionante é uma máquina de trabalhar eu me espelho muito nele é uma pessoa que pesquisa trabalha em pró ele ama o atletismo a nível mundo e aí nós temos aqui da década de 50 60 gente o treinador Mihaly e Glói Mihaly e Glói ele teve vários campeões dentre eles o Sandor e Laros Jim Bet e Bob Skull foram corredores de 800 1500 e indo até para os 5000 também e o Joy Vigio que é um treinador americano que conduziu o time americano em 1998 levando o time americano a várias finais em jogos olímpicos e ele é multicampeão em cross country também então gente eu 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 estou aqui já meio que trazendo essas informações aqui quem quiser fazer alguma pergunta aí também para que a gente possa estar interagindo também porque só eu ficar falando o artigo é muito rico e aí o que eu posso trazer para vocês de depois que eu li esse artigo me fez refletir muito principalmente sobre essa questão da distribuição da intensidade porque a gente ouve muito falar sobre o penamidal sobre o polarizado e sobre o limiar então o casado que ele é citado aqui nesse artigo deles aqui que é o o espanhol que está pesquisando muito sobre o penamidal polarizado junto com Steven Saylor e o Carl Foster que é um americano eles estão alguns momentos dizendo que nós como treinadores temos que usar o penamidal em certa fase do treinamento e em determinado momento da sua periodização você entra polarizado então isso me fez aliado à pesquisa a ciência que está aqui e juntando com a prática você consegue perceber muito isso que muitas das vezes o seu treino ele está meio monótono e você tem que mudar então com isso o que nós temos que fazer de uma certa maneira sem também que você não mude muitas características do seu treinamento você possa estar levando o seu atleta a performar de repente você vai ter que para que determinado tipo de atleta eu vou trabalhar mais de forma piramidal outros momentos eu vou trabalhar de forma polarizada para que ele possa estar chegando a um resultado bacana e com isso vocês tem que perceber a individualidade também do seu atleta que o artigo também traz um pouquinho sobre isso para que vocês possam identificar que determinado atleta ele vai se dar bem com uma distribuição de intensidade eu não estou falando aqui de formas de preparação de preparação geral quanto que ele tem que se preparar no geral quanto especial quanto competitivo não eu estou falando aqui sobre as distribuições de intensidade sobre Z1 Z2 e Z3 então vocês tem que procurar estar lendo um pouquinho mais sobre isso e a gente aqui também está aqui para conversar e o artigo depois para quem quiser eu vou disponibilizar lá no link do grupo nosso lá na minha bio do meu Instagram e a gente vai conversando sobre mais sobre isso e também no curso que nós vamos lançar em breve eu e o professor Guilherme de Agostini onde nós vamos falar mais sobre esses detalhes aí também deixa eu ver aqui as perguntas antes que a gente encerre aqui eu estou pretendendo terminar a live por volta de 10 horas porque as pessoas amanhã trabalham a gente trabalha então aqui a primeira pergunta que eu vejo aqui foi do Ademilson por quanto tempo o efeito da altitude o atleta mantém pós uma temporada na altitude então Ademilson primeiramente obrigado pelo seu a pergunta obrigado por você estar aqui hoje aqui com a gente então existe aquele efeito imediato que você descendo com 3 dias antes da altitude você consegue atingir uma performance na competição então por exemplo eu com o Daniel para o campeonato do mundo agora em Eldine nós descemos do Quênia chegando na terça-feira de madrugada porque eu tive que calcular o jet lag que aí você tem a questão do jet lag também porque aí eu estou falando de uma competição fora do Brasil a gente saiu do Quênia pegou o jet lag e nós chegamos nos Estados Unidos a gente chegou em Nova York e aí eu calculei até isso um período para que a gente pudesse estar ficando em Nova York a gente ficou um dia em Nova York onde nós descansamos para que nós pudéssemos estar saindo na quarta-feira para continuar o trecho da viagem para a Eldine então nós chegamos aí quarta quinta sexta sábado domingo quatro dias antes da competição então o que a literatura traz é de três a quatro dias para esse primeiro pico de performance e aí depois você tem aí outros picos que podem ser de 14 a 21 dias dependendo também proporcional a altitude que você foi então eu estou falando de altitudes por acima de dois mil metros para esse tipo de situação tem até um estudo depois você pode até me mandar um 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 direct aqui ou um whatsapp né também é de um estudo do treinador treinador alemão aonde foi até do gunter que ele trouxe aonde ele traz justamente essa curva de pico de performance para o treino de altitude tá então é é mt ó o artigo eu vou disponibilizar no grupo nosso lá do whatsapp o link tá na minha bio tá o artigo é bem rico eu vou disponibilizar para quem quiser entrar lá no grupo entra mas quem não quem não é para mim fica mais fácil né porque aí vocês já pegam lá direto mas se vocês preferirem podem chamar inbox que aí eu passo o meu whatsapp e mando o artigo direto para vocês como deve ser a semana de treino de um maratonista então Adão é um dia na semana pista um dia na semana longo né e também dependendo do 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 período que você tiver próxima competição você tem que trabalhar também ritmo de prova né treinos progressivos para que você possa estar chegando é e conseguir um bom resultado ô Carlinha de nada a gente está aqui para compartilhar conhecimento e as perguntas de vocês é que vão enriquecer a live né então eu estou aqui para poder compartilhar conhecimento e também se eu não souber eu vou pesquisar e depois eu posto de novo e vamos assim construindo conhecimento né porque é desafiador também estar aqui do outro lado ainda mais trazendo informações de alta relevância aí porque tem professor domínio pandeló aqui o lazaro obrigado por vocês estarem aqui né bacana obrigado pelo comentário né boa noite jorginho no seu entender qual país tem a melhor escola de treinamento então é paulinho é eu vejo assim nós hoje aqui no Brasil inclusive eu estou terminando o meu mestrado e eu entrevistei os treinadores do Brasil né e incrível incrível que pareça cara nós temos muitos bons treinadores aqui no nosso país só só que de alguma forma a gente não está tendo a oportunidade de estar realmente acessando os melhores atletas no nosso país e aí eu eu não quero muito entrar nesse assunto né a gente já conversou algumas vezes de algumas opiniões que eu tenho mas assim uma delas é que a gente tem aqui pegar esses atletas não só os atletas mas o treinador e junto porque a evolução nossa ela vai acontecer mediante a essa situação de você estar dentro de um cânion próprio da Etiópia ou qualquer outro centro de treinamento fora do Brasil e você possa estar observando o seu atleta e o seu atleta também possa estar treinando com outros grupos de trabalho de outros treinadores também e nisso nós como treinadores possamos estar conversando com esse outro treinador e trocando o know-how não é desmenecendo o treinador brasileiro gente não é isso é que às vezes uma simples ideia que você pega de uma sessão de treino ou uma semana de treino você consegue refletir sobre toda uma periodização que você realiza e com isso o seu salto de qualidade do seu treino ele vai decolar ainda mais para quem estuda quem gosta de ler dá uma diferença enorme então você sabe bem disso eu já tive na Espanha na Itália com Canova lá eu tive com Miguel Landa tenho contato cara eu 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 falo assim eu tive a oportunidade de estar conhecendo grandes treinadores e eu não me gabo disso sabe assim eu fico na minha Eu continuo estudando até hoje Eu troco informações aqui com algumas pessoas Professores, treinadores que estão aqui na live Não me vejo melhor do que ninguém E eu me sinto na obrigação como treinador Que sou, e profissional de educação física De estar compartilhando um pouco do que eu tenho aprendido E estudo até hoje E eu não me envergonho em nenhum momento De ter que reconhecer, errei E tenho que mudar isso para melhor Então o intuito nosso também é evoluir Então gostando muito dos conteúdos do professor Quando bons teórios mais pepicados É isso aí, Milton Em relação à distribuição de carga semanal para amadores O sistema 8020 funciona bem? Então, o artigo ele traz Eu acho que ele funciona sim Ainda mais quando você está começando Um trabalho com atleta iniciante É bacana porque você está trabalhando muito em zona 1 Claro que você não vai botar o atleta somente para correr Mas você pode estar botando ele para Fazer outros tipos de trabalho Trabalho, trabalhos complementares de coordenação Trabalhos de força Trabalhos em forma de circuito E com isso você vai otimizando E não levando o seu atleta a lesionar E aí com isso você pode mudar mais lá na frente Eu vou trazer agora um polarizado um pouquinho Durante uma, duas semanas Três semanas em determinada fase do seu treino E com isso você vai fazendo toda uma modulação do seu trabalho Para que você possa realmente estar levando esse atleta Sem lesão A um nível de performance bacana A W Assessoria Obrigado pela pergunta Boa noite, Jorginho Qual o menor período para se conseguir ganho Com efeito de altitude? 21 dias já é um bom Ganho Grande abraço, Alan Wendel Sim, Alan Não nesse artigo aqui Mas em outros artigos que eu já li Eles falam realmente que também o efeito com 21 dias Aí claro que você tem que levar em consideração A altitude acima de 2 mil metros Não uma altitude, por exemplo, como o Campo Jordão Que a gente já treinou lá Você possa estar fazendo também uma periodização na altitude Então você vai e submete o atleta a 21 dias Desce duas, três semanas Volta de novo 21 dias E depois retorna numa terceira imersão, vamos dizer assim A altitude a 21 dias Para que esse atleta possa estar atingindo graus de performance De elevação de ganhos de performance com o efeito da altitude E com isso você tem que periodizar muito bem O pico que esse atleta vai atingir com esse tipo de trabalho O Guilherme Ah, o Guilherme está aí Obrigado, Guilherme, por estar aqui com a gente O Guilherme amanhã vai estar fazendo a live Não percam também Gente, tem muita pergunta aqui Vou tentar respondendo aqui O Tião está aqui também Muito parabéns, obrigado Vamos seguindo aqui Com certeza Fazer camping de treinos durante outras atividades É fundamental para até os treinadores crescerem juntos Você é um exemplo disso, parabéns O Lázaro, obrigado Lázaro Um forte abraço, querido O Lázaro também E está lá no sul Desenvolve um trabalho muito bacana Adão Júnior Running Qual a média diária de quilometragem para quem vai para a primeira maratona E como procede a Z1, Z2, Z3 durante a semana Adão, primeiro eu tenho que saber quanto tempo você treina Porque depois me manda um direct Me manda uma pergunta que eu te respondo Porque fica difícil eu te responder aqui Porque primeiro eu tenho que saber Aqui é o exemplo que eu dei Você já corre há muito tempo Então vamos pensar Um atleta que corre 10 mil Um atleta que começou Ele já não vai correr maratona Então nesse caso Uma primeira maratona Eu estou levando em consideração Que ele já tem aí Um lastro de treino Então como procede a Z1, Z2 durante a semana Então a Z1 Eu posso estar fazendo aí Treinos De 10 a 15 quilômetros Por exemplo, 10, 12 quilômetros Distribuindo na semana Posso fazer um longo aí Uma progressão Chegando até Iniciando aí de 20 Até 34 quilômetros Isso aí vai depender muito da idade Sabe, Adão? Eu preciso saber disso também Eu estou aqui falando Mas imaginando uma pessoa Que tem aí entre 30 e 35 anos Enfim E aí trabalhos também entre Z2 e Z3 Trabalhos Z2 a nível moderado Aí você pode pensar em rodagem também progressiva Rodagens aí 16 quilômetros progressivo E aí falando do longo maior Chegando aí até 35 quilômetros 34 quilômetros E aí para esse primeiro momento E aí você tem que ir sentindo também Eu estou projetando aqui 12 semanas Por exemplo, de uma preparação Já pensando que ele já vem De um volume considerável lá atrás De dois meses de trabalho Claro que você lá no primeiro mês Construir uma base de força Com trabalho de circuito Toda aquela prevenção Desde trabalhos Com fortalecimento da sola do pé Para que ele possa Estar fortalecendo a planta do pé Joelhos, articulações Para que possam estar sendo sustentados Nos longos Enfim Então Essa distribuição Ela tem que ser feita E o Z3 é aquele ritmo de maratona Então você pode trabalhar Por exemplo Dar um exemplo aqui 12 quilômetros Um quilômetro para ritmo de maratona Um quilômetro regenerativo Aí existe várias formas E aí com isso você vai conseguindo Realmente performar Aí o Zico Fala Zico Não sei se você está no Qatar Ou está no Brasil O grande maçoterapeuta E a recuperação, né Zico? Claro, né? Eu falei na live Valeu Zico Você está aqui Carlinha está aqui Eu estou no Brasil Ah, bacana Depois eu vou procurar o Zico 2, 1, abaixo de 5 1, 2, abaixo de 5 Então, gente Eu tentei de alguma forma Que está respondendo A vocês aqui E eu agradeço A todo mundo Que está aqui hoje Para quem perdeu a live Eu vou procurar salvar a live E se vocês quiserem Podem compartilhar Com quem não estava aqui Um colega de vocês E eu espero De alguma forma Também estar Contribuindo aí Com o curso Que eu e o Guilherme de Agostini Elaboramos Pensamos com o maior Cuidado De uma forma didática E de forma Que seja acessível A todos E que vocês possam De alguma forma Também Estarem Levando todo esse conteúdo Que nós vamos estudar No curso Que vai ser lançado amanhã Na live Do professor Guilherme de Agostini Para que vocês possam Estar de alguma forma Estar levando Para o trabalho De vocês E treinando Os alunos De vocês Ou mesmo Para aqueles Que possam Estar pensando Em alto rendimento Possam estar Desenvolvendo o trabalho E novamente E mesmo para aqueles Que não forem Fazer o curso Para quem puder Eu indico muito Porque é o nosso curso Mas Eu estou preparando Isso com muito carinho Gente Porque É uma oportunidade Que eu tenho De compartilhar O conhecimento Que eu tenho Não é muito Mas Para que possa A gente estar Elevando O nível Do nosso esporte Aqui no nosso país Porque eu tenho A máxima Assim Quanto mais jardineiros Nós tivermos Aqui No nosso país Mais atletas Mais praticantes Nós podemos ter Claro que Nem todo mundo Vai ser atleta Então assim Se nós pudermos Estar levando Qualidade Ao nosso Aluno Isso de alguma Forma Vai reverberar Também Na renda Sua Familiar Você podendo Ser um profissional De alta qualidade Hoje a corrida De rua Ele é um fenômeno Não só No nível Brasil Mas a nível Mundo Hoje você pode Treinar atletas A nível online Atletas Presencialmente Também E com isso Você desenvolver Um trabalho De qualidade Então O nosso curso Ele é pensado De uma forma Bem Bem Eficiente Vai ter Um momento Que nós vamos Estar com vocês Para que Nós podemos Estar batendo Papo E com isso Equacionar Qualquer dúvida Que tiver E realmente Sanar Todas Essas dúvidas Que vocês Possam ter E de uma forma Bem prática Trazer exemplos Práticos Histórias Que a gente Eu particularmente Já vivi algumas De estar solucionando De dinamizar Treino Enfim Várias situações Que muitas das vezes Vocês possam Estar passando Também Então É É isso Espero De Não só hoje Mas vou estar Voltando aqui Trazendo Outras Outros Bate-papos Outros temas Que possam estar Agregando Aí A vocês De uma forma Bem Bem Prática Lúcida Para que vocês Possam estar Levando A Teoria Os métodos De treinamento Também Eu acho que é um tema Que a gente Possa estar conversando Depois Sobre metodologia De treino Eu tenho muita coisa Baseado Nas conversas Que eu já tive Com grandes treinadores A nível mundial Também O próprio Renato Canova O próprio Professor Luiz Alberto Que nos deixou A escola De onde eu venho Que é o Professor Henrique Viana Por onde eu comecei Toda a minha trajetória Hoje Também A oportunidade De estar convivendo Com grandes treinadores Aqui no nosso país Que nós temos Uma rede Que nós De alguma forma Os treinadores Se ajudam Cada um Desenvolvendo O seu trabalho De uma maneira Respeitosa E com o intuito De alguma forma Está elevando O nosso Atletismo A nível mundo Então agradeço A todos vocês Pela presença Espero Vocês terem gostado E quem puder Compartilhar A live Depois Eu agradeço Vou deixar A salva E é isso Gente Obrigado Manda um abraço Para todos vocês Que de alguma forma Estão comigo E curtem Meus conteúdos Enfim Tá bom gente Um forte abraço Para vocês Boa noite Para todos E bom descanso Tá bom Eu vou encerrar aqui Fiquem com Deus E amanhã A gente tem a live Do professor Guilherme Diagostini E vai ser lançado O nosso curso Tá bom Um abraço A todos aí Fiquem com Deus E amanhã Obrigado.